Música Bem, eu sabia que você estaria aqui, eu já estava esperando a sua visita. Vamos aproveitar esse momento, vamos recordar, vamos viver em música do passado. Você estava procurando, esse artista você achou e agora vamos compartilhar dessa música. Vamos ver mais esse momento gostoso de relembrar as canções do passado. Vamos ver meus amigos e minhas amigas, o seu artista tocando e cantando. E além de tudo, encantando com a sua voz. Vamos ver mais um artista, olha aí. Boa! Boa! Onde está a dança? Alô, aí! Onde está a dança? 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 Todo mundo! Não tenha medo Não tenha medo Onde está a dança? E continue conosco! Quando você buscar esse vídeo Quando você buscar outro artista Você também vem aqui Você também vai participar desse quadro musical E voltamos em breve com mais um quadro musical! Aguardem! Tchau!